Oi meninas, tudo bem? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês como eu limpo a minha pele. É um jeito super fácil, tranquilo, acho que todos conseguem fazer isso. Os produtos que eu vou usar por agora são coisas que todos têm, acho que todos têm, não é uma coisa difícil. Então, vamos começar. Bom, meninas, o primeiro passo que eu costumo realizar é lavar bem o rosto com sabonete. No caso, eu vou usar um sabonete que eu já tenho, é até um da Natura, normal, um sabonete que todo mundo tem. Não é uma coisa diferente, tipo, pra rosto, não. Eu limpo minha pele desse jeito, pra quem gosta de limpar com outros, quem tem um sabonete específico pode usar e que a vontade. Então, eu lavo meu rosto e já volto. Então, meninas, sou de rosto lavado. Lavei meu rosto com sabonete normal, como eu disse antes. Então, agora, eu vou pegar um algodão. Um algodãozinho. E vou usar o meu demaquilante da Nívia. Pra quem sabe, eu tenho ele já tem um tempo, eu já fiz resenha no blog. E acompanha lá, qualquer coisa, eu deixo o link aqui embaixo. Então, vou botar por aqui. Apliquei ele no algodão e vou passar. Pra quem não sabe também, ele é facial e ele é facial completamente. Pode ser usado nos olhos e em todas as regiões do rosto. Então, eu vou aplicar aqui. Bom, passei no olho e saiu aqui. E aí, eu vou pegar outra facinha de algodão pra tirar do rosto com o mesmo demaquilante. Terminar de tirar do rosto, ó, apliquei e vou tirar aqui do todo o rosto. E aí, eu limpei a parte dos olhos. E a cachorra tá me gritando. Então, ó, tirei do rosto. Tirei do rosto de periço. Depois de tirar todo o produto, eu ainda faço outro creminho que é esse daqui da Avon. Além de limpar o meu rosto, eu vou hidratar com esses passos aqui que eu tenho. Então esse daqui é um complexo de limpeza, é um creminho. Então eu pego ele aqui no dedo e espalho no rosto todo. Eu passo em todo o rosto como se fosse um creme mesmo. Esse creme não serve para a área dos olhos, ele irrita um pouco. Então, ó, tirei tudo, vou pegar um outro pedacinho de algodão e vou passar por cima para tirar. Esse é muito bom, esse creme é muito bom. Eu adoro, ele limpa toda a minha pele. Então, ó, passei aqui em toda a pele. Ó, e ele ainda tira a sujeira, viu? Aquela sujeirinha que ficou ainda, agora saiu. Então agora o próximo passo é um tônico. Eu vou usar o meu tônico também da Avon, é esse daqui. E esse daqui é muito bom porque ele não tem álcool, ele é sem álcool na fórmula. Então ajuda muito na hora da limpeza, não irrita a pele. Tem muito tônico que irrita por ser muito forte. Esse daqui não é. Tem um cheirinho muito bom. Então, ó, passei no algodãozinho. E agora eu vou passar em todo o rosto. Por mais que ele não irrite, não é legal passar ele na área dos olhos. Passa no... Pode passar no rosto todo, mas evita passar nos olhos porque... Por mais que ele não irrite, não é recomendado. Não, ó. Eu passo ele por seu rosto todo. Passei na sua montelha. E esse daqui tira com certeza todo aquele resto de maquiagem que ficou. Então depois disso, eu pego o meu creme hidratante, também na mesma linha, ó. Ele é muito bom, super consistente. Pego com medo mesmo. E ó, espalho. Deixa eu passar em todo o rosto. E aí. Foi ver o traia. E todo o rosto. E aí. E aí. E aí. Então, eu passo ele. Então, ó, depois que eu passei o creme, acabou a etapa do rosto inteiro. Agora eu vou pra parte dos olhos, que é da mesma linha, esse cremezinho, que é específico pra área dos olhos. Esse daqui tem até filtro solar, deixa eu ver se tem o fator. Tá, não tá especificando aqui o fator, mas ele é muito bom. Então eu pego aqui, ó, na pontinha do dedo, passo aqui e aqui na região das olheiras. E aí eu faço. Olha só. Então, meninas, acabei a hidratação, acabei a limpeza, é super fácil. Eu já tô muito acostumada com esse meu jeito de limpar e de hidratar. Eu faço isso todas as vezes que eu uso a maquiagem. E às vezes, quando eu não uso maquiagem, eu faço esfoliação. E aí, talvez no próximo vídeo, se vocês quiserem e me pedirem aqui nos comentários, eu faço um vídeo sobre a minha esfoliação. Então, um beijo e até os próximos vídeos.